Olá, eu sou o Luís Rodrigues, tenho 22 anos, fui aluno de audiovisuais e neste momento trabalho em produção e realização. Eu acho que é a EPCI através do canal que mais se utiliza hoje em dia, que é a internet. Eu já frequentava um curso de audiovisuais, só que não estava muito contente com o plano curricular, então queria alterar, fiz uma pesquisa, procurei a EPCI, vi que me identificava mais com o curso e arrisquei, estou contente com a decisão. A EPCI não procura só oferecer um curso de áudio e vídeo, não. A EPCI procura dar-nos uma rede maior, abranger mais outros conteúdos, como web, como produção, que eu acho extremamente importante para quem trabalha em audiovisuais, mesmo que não queira seguir a área de ter esse contacto, oferece-me outras cadeiras que o meu curso anterior não oferecia, que muitas escolas também não oferecem, há uma maior abrangência, mesmo a nível de fotografia e tudo, e isso fez-me optar por este curso. E não havia dúvidas que esta era a melhor opção para audiovisuais. Eu só descobri que ia preparado para o mercado de trabalho, quando comecei nele, porque falava-se em coisas que eu rebobinava e que me lembrava, eu dei isto, eu sei fazer isto, e claro, nós vamos crescendo não só com o que aprendemos, mas com a realidade que vamos enfrentando, com as coisas que o próprio trabalho obriga, mas sim, íamos preparados, sabíamos responder às situações que iam surgindo, o que não sabia, ia procurar, corresponder, mas sim, trazia já uma grande bagagem por parte da EPCI, trazíamos aquele contacto com o mercado que a EPCI tanto preserva, e que acho que se torna extremamente importante nos dias de hoje. Eu tenho um organismo meu, que é a Plata 31, que desenvolve projetos artísticos mais a nível do conteúdo cinematográfico, como curtas-metragens, documentários, longas-metragens, e nesse campo dirige-nos mais a nível da realização, claro, como produzimos os projetos, somos autónomos nesse sentido, e nesse campo eu debruço-me mais sobre a realização dos mesmos. Tenho que trabalhar também em projetos televisivos, atualmente também estou num, em que faço mais ou direcção de conteúdos, ou direcção de público, ou trabalho em produção, portanto estou um bocadinho, estou multifacetado nesta área da televisão e do cinema, a nível de produção e realização. A EPCI sempre teve um abrigo familiar, ou seja, os professores tentavam ter um contacto próximo connosco, não só aquela relação professor-aluno-aluno-professor, não, como eram pessoas que trabalhavam no mercado, que sabiam que nós íamos para o mercado, estavam realmente próximas de nós, acompanhávamos de forma pedagógica e fora das aulas, eu sou hoje amigo de muitos professores, e acho que isso é importante, são relações, são contactos que se fazem, ainda hoje sinto que pertenço à EPCI, e cá estou eu três anos depois ainda a colaborar com a EPCI, acho que isso torna-se importante, e sinto o mesmo durante o percurso escolar, eles estavam lá. O meu conselho para os futuros alunos é que, de facto, saibam a área em que vão entrar, e consigam aproveitar ao máximo o curso, eu não falo só em estar assiduamente nas aulas, ter os dossiês todos organizados, não, mas aproveitar vivamente os conteúdos profissionais que são ministrados aqui na EPCI, o mercado é competitivo, todos os anos saem centenas de técnicos profissionais para o mercado, as produções são poucas, os projetos são limitados, portanto, temos que vingar nesta área, temos que, de facto, ser os melhores, e o percurso começa aqui, é agora que nós temos que provar a diferença, os nossos professores hoje são os nossos patrões amanhã, vice-versa, isto é um setor dinâmico em que nós temos que olhar para tudo, otimizar os recursos, sermos os melhores, e competirmos, porque sem essa ambição, sem essa força de vontade, nós não vamos vencer lá fora.